Salve galera do FK Brasil, beleza? Meu nome é João Pedro e no vídeo de hoje eu vou responder o porquê você não consegue passar na peneira. Então jogador, a primeira coisa que eu quero perguntar pra você é se você está preparado pra passar na peneira. É isso mesmo. Antes de você passar na peneira você tem que estar preparado pra passar na peneira. Não adianta nada você chegar na peneira totalmente despreparado e achar que você vai passar na peneira de qualquer jeito. Então antes você tem que se preparar pra peneira pra você poder sim conquistar o seu espaço. Mas antes desse vídeo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito e acessa o primeiro link na descrição, que tem tudo a ver com esse vídeo. Por quê? Porque naquele link na descrição você vai se preparar pra passar numa peneira. Vamos lá jogador, eu perguntei pra você se você está preparado pra passar na peneira. Por que eu fiz essa pergunta? Porque você sabe que na peneira tem os avaliadores. E os avaliadores estão buscando o quê? Estão buscando atletas que estão praticamente prontos pra jogar nos seus clubes. Que estão praticamente prontos para conseguir entrar dentro de uma competição e dar conta do recado. Eles não vão selecionar atletas que precisam treinar ainda, que precisam buscar fundamentos, que precisam melhorar o seu futebol pra colocar dentro do clube. Não! Eles querem os jogadores já prontos pra eles colocarem jogar e eles vão trabalhar algumas coisas que faltam nesse jogador. Mas eles estão buscando exatamente aquele jogador que está pronto, que está bem fisicamente, que está bem tecnicamente. O jogador que já está pronto mentalmente e que ele sabe tudo da posição dele e que ele vai render dentro desse clube. É óbvio que eles vão trabalhar um pouquinho de algumas características que está faltando nesse jogador. só que eles não vão pegar um jogador que está 50% formado só. Eles querem um jogador que está pelo menos 90% formado. E é por isso que você tem que se dedicar nos treinamentos diários. Por isso que você tem que treinar todos os fundamentos que são necessários pra você buscar dentro do futebol. Outro fator aí na peneira também é você conseguir fazer dentro da peneira onde você está sendo avaliado você conseguir, você ter a maturidade pra demonstrar o seu futebol da maneira correta. Por que eu estou falando isso? Porque muitos atletas começam numa peneira ou vão pra um teste num clube enfim e não conseguem destacar o seu futebol. Por quê? Porque ainda não estão prontos mentalmente pra passar na peneira. Exatamente isso. Você no treino às vezes consegue fazer gols você consegue driblar você consegue fazer tudo. Mas quando chega ali na peneira você vai lá e faz o quê? Você quebra a bola você erra a passe você não consegue fazer gol você não consegue driblar ninguém. Isso se torna porque você está nervoso. porque você não está preparado mentalmente você ainda não está capacitado pra passar numa peneira pra passar num teste. Então o que eu indico pra você a fazer? Você vai assistir os vídeos aqui no canal porque os vídeos do canal aqui são muito tops e você vai treinar e também você vai acessar o link aqui na descrição beleza? Acesse o link na descrição que você vai ter todo um treinamento pra passar na peneira. Você vai se preparar fisicamente mentalmente taticamente e você vai com certeza passar na peneira eu tenho certeza do que eu estou falando então acessa o link aqui na descrição que eu tenho certeza que vai ajudar você a passar na peneira a passar no teste do clube beleza? A gente aqui do Fica Brasil tem vários jogadores vários jogadores aí que assistem os vídeos do canal que acompanham nós e que já passaram em testes já passaram em peneiras então eu convido você a estar assistindo todos os vídeos do nosso canal e a estar acessando o link na descrição que eu tenho certeza que você vai passar na peneira beleza? Esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido deixa o like se inscreve no canal se você não é inscrito e não esquece de acessar o link na descrição que você vai dar um passo muito grande na sua carreira eu vou ficando por aqui valeu e falou!